Oraújo 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 E por trás da serrinha, ó pedrinhas do amor, uma fonte Baixa Verde nos deu ascendentes, nossa gente heróico irmão Araújo, os Benícius, Sampaios, os Gobertos, Moreiros, Paixão Moraújo, cidade exemplo, és um templo dos filhos teus Cada jovem é um mundo novo, nosso povo é obreiro de Deus Gente simples, porém lutadora, desde o jovem até o ancião Na conquista do pão que alimenta, fé que alenta a Virgem da Conceição Como ontem, avante, amanhã, no afão de um futuro viril Que Jesus abençoe as pedrinhas, pátria minha, Moraújo e o Brasil Moraújo, cidade exemplo, és um templo dos filhos teus Cada jovem é um mundo novo, nosso povo é obreiro de Deus Moraújo, cidade sempre 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 sempre